Bom dia, primeiro vídeo de 2022, 1º de Janeiro, primeira voltinha, só mesmo para tirar a ferrugem e a febre de andar de moto, hoje com a XSR700 e na companhia da minha parceira com a sua Rebel 500 Está muito gira, não está? Está sim, é muito fixe a moto, pena que para mim eu fico um pouco encolhido mas ela é muito fixe, um dia ainda vou fazer uma review da moto, mas é uma moto muito fixe Bem, era só para vos deixar muita saúde, este novo ano, está um belo dia aqui na cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, é inverno, mas temos mais de 20 graus, como podem ver as imagens não mentem Céu limpo, maravilhoso, sem vento, está um dia fantástico para dar uma volta, uma volta de moto por isso, é só aproveitar Um bom ano para todos, muita saúde e boas curvas Um bom ano para todos, acho que deixa o tempo, mais rapidinho e tem mais update